Ah, que preguiça! Ah, mas eu não posso ficar assim não, é, porque eu tava pensando ontem à noite e eu acho que eu vou realmente fazer isso, porque sempre foi meu sonho adotar uma criança, é, sempre foi meu sonho adotar uma criança e ser papai, é isso aí. E eu tava pensando essa semana e eu acho que eu tô decidido, eu acho que eu tô decidido, eu acho que eu realmente vou adotar uma criança, é, eu vou adotar uma criança, acho que eu vou fazer isso, é sério, porque eu tava pensando, né, e ultimamente eu tô muito sozinho aqui em casa e sempre foi meu sonho ter um filho ou uma filhinha, é sério, sempre foi meu sonho. E agora eu acho que eu posso realizar esse sonho, né, agora que eu tenho condições de tá criando um filho ou uma filha, né, porque agora eu consegui já parar de trabalhar, eu já fiquei bastante rico a ponto de não precisar mais trabalhar, então eu acho que tá tranquilo, né, viver agora sim e agora é só adotar um filho ou uma filha, é, seria muito legal. E eu acho que é exatamente isso que eu vou fazer hoje, eu vou aproveitar que ainda é cedo e eu vou fazer isso, é, vou aproveitar que tá cedinho e eu vou fazer isso, porque sempre foi meu sonho, vou descer aqui as escadas, vou ver se tá tudo certo, vou comer uma fruta e eu já vou direto lá no berçário pra ver se tem alguma criança lá que quer ser adotada, né. Eu espero que sim, beleza, tá bom, beleza, tá muito bom, perfeito, certo, deixa eu ver se tem alguma coisa na geladeira também, porque acho que, hum, deixa eu ver, hum, é, eu acho que eu vou comer, é, beleza, esse aqui é muito bom, é muito bom, tá, beleza, tá certo, agora sim eu acho que eu já posso ir lá na cidade pra poder adotar uma criança. É sério, sempre foi o meu sonho e hoje vai poder se realizar, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Ah, e verdade, você que tá assistindo o vídeo nesse exato momento, não se esqueça de deixar um like aí no vídeo se você gosta de vídeos assim, beleza, deixa o dedo no like aí que vai tá me apoiando bastante. E também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque todos os dias tem vídeos novos, iguaizinhos desse daqui, e eu garanto pra vocês que se vocês se inscreverem e ativar o sininho, vocês não vão se arrepender nem um pouquinho, beleza? Então é isso, eu conto com o apoio de vocês aí, pessoal, agora é hora de eu ir lá pro centro da cidade, vou trancar a porta de casa aqui. Beleza, tá tudo certinho, a casa tá trancada, agora eu só vou pegar o meu carro aqui, ó, peraí, beleza, e agora eu já vou lá pra cidade, né, vou pro centro da cidade, vou colocar a coisa aqui no meu carro vermelho, pronto, aqui ó, beleza, agora sim é a hora, deixa eu ver aqui, ah, ok, é verdade, nossa, quase que eu me esqueço. Deixa eu ligar pra moça do berçário antes, porque a moça do berçário falou que, na verdade, o moço do berçário falou que eu poderia ligar pra ele, né, antes de ir lá, pra quando eu chegasse, simplesmente adotar a criança, né, porque eu liguei pra ele ontem à noite, pra falar que eu tava pensando nisso, deixa eu ligar aqui pra ele então, peraí, pegar aqui meu celular, aqui, beleza, deixa eu ver, ah, é, alô, oi, sim, sim, é, sim, sou eu, Maddy, isso, decidi. É, eu vou adotar uma criança sim, vou sim, ah, ah, o quê? Ah, tem só uma criança lá? Não, não tem problema não, ah, o quê? Que veio, ah, de uma família muito pobre e foi abandonada? Ah, nossa, é, tá certo então, tá certo, não, fica tranquilo, eu vou lá conhecer ela, tá bom? Tá certo, obrigado, tchau, pronto, falei com ele, Ele falou que lá no berçário tem uma criança que foi abandonada pelos pais e é muito pobre, deixa eu virar pra cá, ó, peraí, vou estacionar aqui direitinho, né, ok, ele falou que é só eu assinar os negócios na mesa e fechou, ele falou que eu posso fazer isso, porque ele não tá aqui, deixa eu vir pra cá, beleza, deixa eu ver aqui, é aqui, né, eu acho que é aqui a entrada, é aqui, tá, deixa eu vir pra cá então, deixa eu ver, tem realmente uma criancinha ali, peraí, 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 ok, vou ali falar com ela, eu vou ali falar com ela, é, tem realmente uma criancinha ali, eu vou ali falar com ela, peraí, é, com licença, oi mocinha, oi, tudo bem? Oi, tudo bom? É, então, só tem você aqui mesmo? É, só tem eu aqui, eu tô sozinha. O que aconteceu com as outras crianças que, que sempre ficava aqui, porque eu lembro que até uma semana atrás tinha bastante crianças aqui? É, adotaram todas elas e deixaram só eu aqui, ninguém quis me adotar. É, é sério isso? Uhum, só porque eu sou pobre. Eu não, eu, eu não acredito nisso, é, 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 você realmente não tem ninguém? Não, só tem eu aqui, sozinha. Nossa, mas então, eu venho lhe informar que, felizmente, hoje é o seu dia de sorte, porque eu vou te adotar. Sério, você vai me adotar? Vou, vou te adotar sim. Você vai ser meu papai? Sim, 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 eu vou sim. Meu sonho. É, e hoje vai se realizar, porque eu vou te adotar, é sério, eu vou te adotar, tá bom? Tá bom, tá bom, tô muito feliz. É, eu também tô muito feliz, porque sabia que sempre foi meu sonho ter uma filhinha? É sério? Uhum, e eu acho que sempre foi seu sonho também, né, ter uma família, né? Sim, sim. Muito bom, eu só vou assinar aqui, porque o dono saiu daqui hoje de manhã, né? Sim, ele saiu. É, ele tava bem ocupado, eu vou só assinar aqui, que ele falou que eu poderia assinar, beleza, ok, e tudo certo, pronto, agora você é oficialmente a minha filhinha. Aê! É sério, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Eu também. Muito bom, olha só, agora, eu tava pensando numa coisa, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar, eu já sei. O que você acha, antes de você ir conhecer a sua nova casa, da gente passar na sorveteria e pegar um sorvete pra você? Eu quero, eu quero, eu adoro sorvete. Você gosta de sorvete? Sim, eu amo. Então vamos lá, vem cá, ó. Vamos, vamos, vamos. Vem cá, ó, vem cá, pode vir aqui, ó, pode entrar aí. E sério, você tem que conhecer a sua nova casa, é muito bonita a sua nova casa, você não tem noção. Ai, eu quero muito conhecer ela. É, já, já, a gente vai lá. Deixa eu passar por aqui, aqui, ó, beleza. Pronto, ali, ó. Pode descer lá e pode pegar o sorvete que você quiser, tá bom? O que eu quiser? Uhum. Tá bom, tá bom, tá bom. Pode pegar. Ok, nossa, sério, eu tô muito feliz que agora eu vou ser papai, realmente. Na verdade, eu já sou papai, né? E eu adotei aquela menininha, que ela é bem pobre, né? E agora a vida dela vai felizmente mudar. Muito bom. Papai, 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 peguei o sorvetinho. Boa, boa. Oi, quanto que ficou? É, eu não sei, papai, não sei se ficou tão caro. Deixa, relaxa, fica tranquila, fica tranquila, filha. Tá bom, tá bom. Deixa eu vir aqui, eu vou passar o cartão aqui também, ó. Pronto, prontinho, pago. Ó, filha, uma coisa que você não tem que se preocupar é com dinheiro, tá bom? Porque você tem a sorte que eu sou bem rico, filha, é sério. É sério, pai? Uhum. É sério, sua vida vai mudar completamente agora. Deixa eu virar pra cá e essa daqui é a sua nova casa. Pronto. Que casa linda. Você gostou da frente dela? Eu adorei. É porque você ainda não viu o lado de dentro, aqui, ó. Pode descer e pode conhecer a sua casa. Fica à vontade, tá bom? Vai, tem uma piscina aqui. Sim, tem uma mega piscina aqui em casa. Grande. Olha essa sala. Olha essa cozinha. É. E olha a geladeira também, ó. Se você quiser, tem bastante coisa também. Tem muito piscina aqui. Agora vamos lá conhecer o seu quarto, vem cá, ó. Vamos, vamos, vamos. Esse daqui é o meu quarto. Esse daqui é o seu quarto. Eu vou ter uma cama só pra mim? Sim, uma cama só pra você. E você também tem um computador gamer. Nossa, eu adoro. Você tá feliz, né? Sim, muito, papai. Muito obrigada. De nada, de nada. Eu também tô muito feliz. Agora você pode ficar aí conhecendo, que eu vou descer ali rapidinho, tá bom? Pra ver se eu tranquei o carro direito, tá bom? Beleza. Tá bom. Ok. Nossa senhora, eu tô muito feliz. Espero que não tenha nenhuma enganação, né? Que o cara do berçário tenha falado sério pra mim. Deixa eu ver. O carro tá tudo certinho. A garagem também tá super fechada. Tá, tá tudo trancadinho. Tudo perfeito. Deixa eu subir lá agora pra conversar com a minha filhinha. Tá certo. Eu tô subindo aqui as escadas. Ah, perfeito. Estou enganando mais um povo. Ele nem acredita. Peraí, peraí. Ele nem vai desconfiar. Como? Ai, ai. Ô, filhinha. Oi, papai. Tudo bem? Tudo sim. Com quem você tava falando? Com ninguém, papai. Você ouviu coisas? Ah, acho que eu devo ter imaginado então. Eu acho que eu imaginei mesmo. Sim, claro. Tá bom. Ó, filhinha. Pode continuar então, que eu já volto, tá bom? Tá bom, papai. Já volto, tá? Tá bom, pai. Peraí, agora eu vou dar a volta aqui pela sacada e eu vou escutar tudo o que ela tá falando. Deixa eu abrir as portas aqui. Aí deixa eu destrancar a porta. Beleza. Tá, deixa eu passar por aqui. Perfeito. Ai, que dá pra ver tudinho. Dá pra ver tudinho. Ainda bem que ele nem desconfiou. Ele achou que ouviu errado. Ela tá falando de mim. Ela tá falando de mim. Eu vou roubar o dinheiro dele todinho. O quê? Onde que fica o cofre? Onde que fica o cofre? Ela não é uma menina pobre. Onde que fica o cofre? Ela não é uma menina pobre. Ela é uma menina rica. É sério. Peraí. Vou pegar o dinheiro dele. Onde que ele tá? Será que tá aqui na gaveta? É, licença, filhinha. Você tá aí? Oi, pai. Tô sim. Tudo bem? Então, tá. Tô bem sim. Então, eu tava vendo uma coisa e agora... Você pode vir comigo até aqui? Posso, sim. Vem cá, vem cá. Pode vir aqui. Vem aqui comigo. Isso. Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Eu quero te mostrar um lugar muito legal aqui de casa. Vem cá. Qual? Aqui. Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Isso. Vem cá. Aí. Pronto. Esse lugar aí. Você pode ir pra lá. Eu sei que você tá me enganando. Você é uma menina rica. Sabe por que que eu sei... Não, você não é. Eu tava escutando tudo. E sabe de uma coisa que eu já me lembrei agora? O quê? Eu lembrei de uma coisinha nesse exato momento. Que há umas duas semanas atrás saiu no jornal que tinha uma menina e o seu pai, ricos, que estavam enganando as pessoas. Exatamente. Fingindo ser pobre. E aí eu lembrei. O seu pai, com certeza, é aquele carinha que eu falei no telefone, que cuida do berçário. E você é a menina rica, que fingiu ser pobre. Não, papai. Eu não sou. Eu juro pra você. Você é sim. Porque eu tava escutando tudinho. Eu escutei tudinho. Meus ouvidos não me enganam. Eu escutei tudinho. Agora, eu vou lá... Não, não. Já sei o que eu vou fazer. Você pode ir pra sua casa, porque eu sei que você é rica. E eu vou lá atrás do seu pai, agorinha, pra falar com ele. Eu não acredito nisso. Não. Eu vou lá falar com ele. Eu não acredito nisso. Ah, eu adotei um...